Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, Um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça caíme, senti preguiça no corpo, E numa esteira de firme, beber uma água de coco é bom. Passa uma tarde Itapuã, é o sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Passa uma tarde Itapuã, é o sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar E sentindo a terra toda rodando Passar uma tarde em Itapuã Com o sol que arde em Itapuã Vindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Com o sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirás E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua em Itapuã Da lua em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de Itapuã Falar de Itapuã Legenda Adriana Zanotto